No seu alfabeto eu vou doar ao Z e ainda tem surpresa Ed Brito e Samuel, parte 7 Com a participação de Eduardo Costa O trabalho ao vivo em BH foi lançado, gravado no ano de 2019 Com as canções Então Fica Assim, onde participou o cantor Eduardo Costa Cachorro, safado, malandro, perder o pai, burrada do ano Entrada sem saída, mudar pra quê? Metade da laranja, aí que o nego chora Leva eu, dói, dói Um pouco de nós Amor suicida Homem chora sim Prazer por prazer Que também teve a participação de Eduardo Costa Na hora H Quem sou eu pra dizer não? Mais um solteiro pra estatística Essas e outras canções abrilhantaram aí o lançamento da dupla Ed Brito e Samuel No ano de 2019 No trabalho ao vivo em Belo Horizonte Que fez aí a participação Trouxe a participação de Eduardo Costa Em duas canções Um CD também que somou muito na carreira dessa dupla Ed Brito e Samuel Já falei pra você Obrigado 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 Obrigado